Eu já sei há muito tempo, pegadinha essa do Jean Cleber Show. Café e o bolo da promoção com chocolate. Com gotas de chocolate? Você curte? Adoro. É mesmo? Eu sou chocolate, cuidado, hein? Olha os contatinhos aí, né? Tá namorando? Não. Ah, depois eu vou passar meu contatinho. Já vem pegar o bolo, tá? Tudo bem, obrigada. Bom apetite, viu, querida? O bolo aqui não tem gosto, deixa eu te falar aí. Esse português eu vou te falar. Eu paguei 5 reais, que foi duas gotas. Você quer mais? Com certeza. É, mas não tem como. A promoção dele é isso. Outras, é só duas. Eu não acredito nisso, moça. Não, você não acredita? Eu não quero essa porcaria que você mora. Não quero. Toma o cacete, então, e não levou. Você é um palhaço. É do remédio dele. E aí, cachorro. E aí, cachorro. Beleza? Parece que tá. E a promoção ali, traz um suco de laranja aí, um bolinho da promoção. Esse gostinho de chocolate. Você curte? Beleza, curtir esse cabelo aí, mano. É só calopsita. E aí, cachorro. E aí, cachorro. Eu peguei lá do xarope dele. Pra onde que é essa porra aí? Que brincadeira? Eu peguei do remédio dele. Não, eu comei essa porra. Sozinho. Tchau. 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 Tchau.